Você não teve a oportunidade de conhecer a sede do Atlético ainda? Ou não foi depois da reforma? Então fique ligado neste vídeo que tem um clipe especial sobre o lançamento do livro O Punho Cerrado, a história do rei, do Reinaldo, o maior artilheiro do Atlético com 255 gols. O livro foi escrito pelo filho dele, o Felipe, que conta a biografia do nosso rei. Fizemos uma cobertura especial do evento, fomos até o auditório Elias Calil lá na sede do Atlético. Eu não vou me estender muito, mas antes de vocês conferirem, apertem aquele botão like ali. E quem não é inscrito ainda, inscreva-se no canal que vai me ajudar bastante a continuar os próximos vídeos. Não só esse, mas as narrações, os vídeos de FIFA, as entrevistas, tantos outros vídeos que eu envio aqui no Atlético Mineiro Vídeos. Beleza? Alô, torcida atleticana, aqui é o rei. Vamos sair para carimbar a tabelinha do futebol e do rock'n'roll. Calô, 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 calô. Nós somos do Clube Atlético Mineiro Jogamos com muita raça e amor Vibramos com alegria nas vitórias Clube Atlético Mineiro Galo forte e vingador Vencer, 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 vencer Este é o nosso ideal Honramos o nome de Minas No cenário esportivo mundial Lutar, lutar, lutar Pelos gramados do mundo pra vencer Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Nós somos campeões do gênero O nosso time é imortal Nós somos campeões dos campeões Somos orgulho do esporte nacional Lutar, lutar, lutar Com toda a nossa raça pra vencer Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Calô, calô Calô, calô Calô, calô Nós somos do Clube Atlético Mineiro Jogamos com muita raça e amor Vibramos com alegria Nas vitórias Clube Atlético Mineiro Calô, calô Forte e vingador Vencer, vencer, vencer Este é o nosso ideal Honramos o nome de Minas No cenário esportivo mundial Lutar, lutar, lutar Pelos gramados do mundo Pra vencer Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Nós somos campeões do gelo Este livro, escrito pelo meu filho Felipe Conta a minha história Embora todos os atleticos conheçam bem Mas tem alguns detalhes Que é bastante curioso neste livro Eu fico muito feliz E muito honrado De ser consagrado como rei do gato Essa é a minha grande fortuna Muito obrigada Rei, 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 rei Reinaldo é nosso rei Rei, rei, rei Reinaldo é nosso rei Rei, rei, rei Reinaldo é nosso rei Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Clube Atlético Mineiro Uma vez até morrer Galô, galô Galô, galô Galô, galô Nós somos do Clube Atlético Mineiro Jogamos com muita raça e amor Vivamos com alegria nas vitórias Clube Atlético Mineiro Galô, forte, vingador Vencer, vencer, vencer Esse é o nosso ideal Honramos o nome de meiras No cenário esportivo mundial Lutar, lutar, lutar Pelos gramados do mundo pra vencer Clube Atlético Mineiro Curtiram o clipe do lançamento do livro Punho Cerrado, a história do Reis? Então deixa aquele seu like ali Deixe suas opiniões aqui nos comentários Que eu vou tentar responder E quem não é inscrito ainda Inscreva-se no canal que vai me ajudar muito, beleza?